De que me adianta viver na cidade Pego alvorada, começa a cantar Com satisfação, a rei e o burrão Cortando o estradão, saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabia cantando no jeito que te vai Por Vossa Senhora, meu ser tão querido Vivo arrependido por ter te deixado Nesta nova vida aqui da cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém que diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu fico com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinhas Aos domingos, a passear de canoa Na linda lagoa de águas cristalinas Que doce lembrança da velha festança Onde tinha dança, onde tinha dança de lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Pra minha mãezinha já telegrafei Eu já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando o galo cantando O inhambupeando o escurecer A lua prateada clareando a estrada A relva molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, mas quero morrer Vamos dar uma voltinha a Portugal Vamos lá dançar um fira Vamos comer a sardinha Como lá não há igual Rapazes e referigas, vamos lá Vamos dar uma voltinha a Portugal Vamos lá dançar um fira Vamos comer a sardinha Como lá não há igual Conheci trás os montes Porto, Minho e Foscoa No norte do nosso país Só se encontra lá uma autoboa Conheço aos jovens, flores e corvo São Miguel, Pico e Santa Maria Vai ao terceiro é graciosa Nos Açores vem na alegria Rapazes e raparigas, vamos lá Vamos dar uma voltinha a Portugal Vamos lá dançar um fira Vamos comer a sardinha Como lá não há igual Rapazes e referigas, vamos lá Vamos dar uma voltinha a Portugal Vamos lá dançar um fira Vamos comer a sardinha Como lá não há igual O Algarve fica no azul Lisboa, Alentejo, Albufeira Onde o mar é mais azul Não se esqueçam da linda madeira Mas eu nasci no centro Na praia de Mira é tão linda Com o Embrafeiro e a Figueira Onde toda a gente é bem-vinda Rapazes e referigas, vamos lá Vamos dar uma voltinha a Portugal Vamos lá dançar um fira Vamos comer a sardinha Como lá não há igual Rapazes e referigas, vamos lá Vamos dar uma voltinha a Portugal Vamos lá dançar um fira Vamos comer a sardinha Como lá não há igual Conheci Trás Montes Porto, Minho e Fascoa No norte do nosso país Se nos encontra lá a Mato Boa Conheço aos jogos, flores e corpos Ninguém na rua, na noite fria Só eu e o luar Voltava à casa quando vi que havia Luz num velho bar Não hesitei, fazia frio e nele entrei Estando tão longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taberna De Braga ou Monção E um homem velho se acercou E assim falou Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções do minho Que me fazem sonhar Com o momento de voltar Ao ar Falou-me então daquele dia triste O velho Luís Em que deixar tudo quanto existe Para o fazer feliz A noiva, a mãe A casa, o pai e o cão também Pensando agora naquela cena Que na estranja vi Recordo a mágoa Recordo a pena Que com ele vivi Bom português Regressa breve E vem de vez Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que deixei Atrás do mar Atrás do mar Vamos brindar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções do minho Que me fazem sonhar Com o momento Com o momento de voltar Ao ar Rapazes e raparigas Vamos lá Vamos dar uma voltinha Portugal Vamos lá Vamos lá Dazar o vinho Vamos comer a sardinha Como lá não há igual Conheci Trás os montes Porto, Minho e Foscoa No norte do nosso país Só se encontra lá Mato Boa Conheço Jorge, Flores e Corvo São Miguel, Pico e Santa Maria Vai ao terceiro É graciosa Nos Açores Vem na alegria Rapazes e raparigas Vamos lá Vamos dar uma voltinha A Portugal Vamos lá Dazar o vinho Vamos comer a sardinha Como lá não há igual Rapazes e raparigas